Porto, estamos melhores? Estamos melhorzinhos, Bacelar. Pelo menos eu não estou, ainda estou aqui de manga curta. Tu estás aqui. Espero que o pessoal esteja tudo bem e que estejam bem dispostos para ouvir mais uma live, mais um podcast, tal como o Joel, penso que estará bem disposto, não é Joel? Sim, sim, boa noite, boa noite a todos, boa noite Pedro, boa noite Bacelar. É verdade, estamos hoje reunidos aqui outra vez para mais uma daquelas segundas-feiras bem gostosas aqui do nosso live podcast e em que discutiremos certamente muitos assuntos interessantes e fiquem por aí, não se esqueçam de deixar já esse likezinho gostoso e riva-se lá. Oi, eles viram que eu estava muito branco, tenho que fazer um celularzinho, é verdade, então já tem aqui logo aqueles dois deslikes marotos, não, mas eu só quero um, não quero dois, portanto não abusem-se, não para a semana não deixo ninguém dar aqui o dislike. Ora, por causa de não, estava a fazer aqui a introdução, a ler a introdução um bocado e tinha-me esquecido de tirar o áudio do vídeo do YouTube, portanto eu estava a ler, estava a ouvir-me e estava a dizer, foi um exercício mental, interessante. Mas bem, como é que foi essa semana também para vocês? Correu bem? Não corro bem? Estão fartos de aqui estar? Podem falar que hoje o Filipe não está, portanto pode, pode, pode. Está tudo tranquilo, tudo bem? Neste lado, sim, neste lado, sim. É o que se quer. Muitas castanhas, água a pé, um bocadinho de arroz. Sinceramente não gosto, mas sim, é fruto da bondade para estes lados. Está bem, não, isto é só para quebrar os geltos, a ver assim, este preâmbulo. Já temos aqui 101 pessoas que vão deixar aqui um like e também depois vão avaliar o nosso podcast e hoje vamos, hoje também já pegamos aqui em um dos comentários do podcast, vamos lê-lo daqui um bocadinho, vai ser aqui o momento de destaque. Um comentário muito, muito agradável, sim senhor. Ora, já temos aqui o António Fernandes, boa noite. Samuel Monteiro, Francisco Costas, João Diniz, Diogo Nunes, Zorro Amann e muito pessoal que vai chegar, entretanto. O Leandro Viana, que está fascinado com o novo Huawei Mate 9. Também, por acaso, também gostei. Esse até pode ser, talvez, o primeiro tema, porque foi a grande novidade da semana. O Eduardo Batista também já cá está. Todo o pessoal que for chegando, entretanto, que diga aqui um oi. Nós damos depois também um oi. Mas vamos começar então pela Huawei. Começamos depois ou começamos pelo Mate 9? O que é que dizem? É que dizem o que dizem, meu querido. Como quiser. Acho que temos que começar pelo Mate 9. O Mate 9 é aquela estrela, é a base, é a base de tudo o resto. Mas lá está, o novo phablet, o novo phablet que vai preencher, talvez, aqui um bocadinho a falta deixada, ou o vazio deixado pelo Note 7. Pedro, tendo em conta as especificações deste Huawei Mate 9, que estamos aqui a falar de um ecrã de 5.9 polegadas, câmera dupla da Leica, o processador é da Huawei, mas será ainda mais potente, e uma bateria de 4.000 mAh. Achas que isto será mais do que suficiente para cativar alguns fãs ou utilizadores da Samsung, ou nem por isso? É assim, o Mate 9 veio encaixar onde o Note 7 queria dominar, e isso não aconteceu, e o Note 7 nem sequer está no mercado. Mas, por exemplo, isso à frente, eu acho que o Mate 9 é um excelente smartphone. Já se esperava, é muito grande. Sim, mas é um Mate, não é? É um phablet. Toda a gente sabia que ia ser um phablet. Sim, mas mesmo assim, sei lá, se tiver 5.5, 5.7 ou 5.9, são sempre medidas diferentes, e ele até parece algo maçudinho, não preciso explicar, mas não é pequeno. É. E isso pode ser um problema para algumas pessoas que gostassem até do Note 7, que, através de imagens, parece ter uma melhor ergonomia. Bateria, a ergonomia, aquele assim, meio-ordondado na sua traseira. Olha, temos aqui também já, alguém já disse que o tinha, o Daniel Jesus diz que tem um Mate 9 e é fantástico. Claro que um carro novo é sempre fantástico. ficamos sempre fascinados pelo fator novidade. É verdade, mas depois também com o tempo ele vai revelando as suas fraquezas e, claro, as suas mais-valias. Mas parece, de facto, ser um smartphone bem interessante. Joel, o que achas também do preço, 699 euros? É assim, eu tinha uma opinião diferente e acreditava que este Mate 9 podia vir estragar um bocado as vendas do já existente Huawei P9. Com tudo, e fazendo paralelismo nas outras marcas, a Apple também já lançou um equipamento em março, sensibilmente, e agora em setembro. A Samsung lançou em fevereiro e tentou lançar em agosto. Gostei do que tentou. Gostei do que tentou. E, well, sim, poderá ser uma mais-valia, uma vez que a Huawei tem um toque irreverente, como o nosso amigo e chief, Filipe, costuma a dizer, a Huawei tem um toque irreverente nos seus equipamentos. E o facto é que eles, a nível de lojas com vendas físicas... A coisa está a correr bem, não achas? A coisa está a correr bem e a quebrar recordes, acho eu. Agora, de 700 euros para este equipamento, eles vêm claramente competir com a Samsung e com a Apple. Não sei até que ponto é que esta guerra correrá bem. Não, mas... As especificações são perreiras. Mas, por exemplo, o Note, lembras-te do preço inicial dele, o Note 7? Ele saia para o mercado, ou sairia para o mercado nacional a que preço? 800 e qualquer coisa, euros. 899, exatamente. Ora está, 879 é consideravelmente diferente de 699. Portanto, o Mate 9 vai sair ao preço do Huawei P9 Plus. Ao passo que um... Tenta ser um smartphone, apesar de também ter um ecrã gigante, gigante, salvo seja, grande. Enquanto este Mate 9 é mesmo um phablet, mesmo, aparenta ser pela qualidade de construção, pela bateria grande de 4000 mAh, já terás também um Android 7.0 Nougat. Portanto, quem quiser experimentar uma nova versão do Android, e a menos que tenha um Pixel, devido que cheguem o primeiro algum smartphone com o Nougat, para além do Mate 9, eu, pessoalmente, acho que o Huawei tem aqui um bom artigo, 700 euros para o equipamento que é. Não me parece muito excessivo. Pedro, se tivesses a possibilidade de comprar um novo S7 Edge, ou um Mate 9, qual é que escolherias? Acho que preferia o Edge, sinceramente. Eu não sou melhor. Sim, mas não é por qualquer outra razão que não... apenas uma preferência se exita pessoal, ou seja, o Mate 9 é novo, é mais recente que o Edge, teoricamente é mais potente, essas coisas todas. Agora, pelo menos a nível... Mas isto lá está, é subjetivo. Pelo menos a nível estético, o Mate 9 não me conquistou, como eu achava que iria fazer... Isso é subjetivo, não é? Sim, o P9 para mim é muito mais elegante que o Mate 9. Claro que também os diferentes, essas coisas todas, mas eu pelo menos gosto mais dos P9 Plus e P9, do que do Mate 9 em si. Agora, como tu disseste, se lá tem uma bateria enorme, deve ter uma ótima autonomia, traz a versão mais recente do Android, e ainda por cima a Huawei prometeu, entre aspas, que ele ficaria, a performance dele seria exatamente igual durante mais tempo, e não aquilo que acontece regularmente, que é ela é muito boa nos primeiros meses, e depois torna-se bastante pior. Mas isto é muito complicado de manter essa promessa? É complicado, mas eles disseram, e pelo menos não o tinham dito até hoje, em nenhuma apresentação, ou seja, deve haver alguma... Deve haver algo, não sei, ou algo que os faça acreditar que isso é possível. É difícil. Pensa assim, imagina, se a versão inicial da interface, neste caso é a MUI 5.0, tiver X aplicações, se depois, passado um ano, numa próxima atualização, eles retirarem algumas dessas aplicações, vai aliviar um bocado a carga sobre o Fablet, portanto é capaz de conseguir manter aquela performance, porque como é que eles vão controlar as aplicações, quase nunca controlam as aplicações que o cliente, que o utilizador, vai instalar no smartphone, e é isso que constitui a carga, percebes, sobre o hardware em si. Mas é de facto uma promessa bastante interessante, e gostaria de ver como é que eles pensam executar isso. Já agora, também, as câmeras, as câmeras, nunca esquecendo esta parceria com a Leica, teremos aqui uma câmera de 8 megapixels, para as tuas selfies, para o teu lado mais... Não é egoísta, não. Toda a gente gosta de tirar uma história. Quanto muito seja, para uma pessoa se ver ao espelho, estás a ver se está apenteado, ver se não está. Coisas, coisas de homem, coisas melhores, etc, etc. E depois, duas câmeras traseiras, uma de 12 megapixels, e a outra de 20 megapixels. Portanto, a de 20 megapixels é monocromática, portanto, imagens a preto e branco. A de 12, imagens a cores normais. 699 euros. Parece-me um preço muito, muito bom. Quer dizer, não é barato? Não, obviamente que não é barato. É um preço justo. Mas está um preço justo. Não sei o que é que o pessoal acha aqui também. Digam aqui nos comentários. Cometem depois também no podcast, quando nos estiverem a ouvir, seja... Bem, no carro não, mas depois mandem-nos um e-mail. Também gostamos e estamos sempre atentos às vossas opiniões. Dizem que o Daniel Jesus, o Mate 9 tira fotos a cores a 20 megapixels. Ora, está. Também já chegamos a esse ponto. Vamos ver como é que ele se porta depois numa análise... permite-me só que te interrompa, porque... Força, 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 força. Está bom... Vocês os dois estavam a falar da Huawei prometer um desempenho aceitável ou mesmo bom durante um bom período de tempo. Mas isto também está subentendido um smartphone de 700. Quer dizer, eu às vezes compro smartphones por 200 euros e que eu espero que eles aí durante dois anos tenham um bom desempenho e não vou esperar o mesmo de 700, não é? Um topo de gama da Huawei se eles se querem firmar e se querem... Até já íamos falar nisso penso depois, mas até já podemos falar disso. Se eles querem ter mais vendas que a Apple ou concorrentes diretos, eles têm que ter estas características e não é possível que eles tenham uma pessoa, um consumidor normal que esteja a gastar 700 euros e passado um ano tenha algum tipo de lag e ainda por cima um terminal com 4 gigas de RAM ou alguma coisa do género. se calhar é até mais por esses valores e por este bom processador que eles podem quase garantir um bom desempenho. Sim, mas também já vi aqui já vi aqui um utilizador do Huawei Mate 8 que continua a ser extremamente rápido e também testei o Mate 8. Foi aqui o Kronos, só estou unindo assim um bocado esquisito, um bocado difícil de dizer, espero não ter pronunciado mal, mas diz que tem o Mate 8 e ele trabalha igual. E também lá está, são máquinas muito potentes. Portanto, eu creio que isto até seja mais marketing, percebes, do género compra o nosso produto que nós vamos cuidar de ti, nós vamos cuidar do teu investimento. Obviamente que ele não vai ficar muito lento, mas ao dizer isso estás já a reconfortar, sei lá, o consumidor, sei lá, não, é mesmo, estás a incutir confiança no consumidor e no produto que estás a vender. Isso é bem interessante. Seja marketing ou seja uma estratégia mais realista, não sei, mas é capaz de dar bons frutos. Era exatamente isso que eu ia dizer. isso para muitas pessoas que percebem pouco de tecnologia, sem dúvida que poderá ser um bom slogan até para ter um moto ali para vendas. Ah, comprei este, este aqui. Não, mas pensa, pensa por exemplo na maçã. Eles vendem-te não só um smartphone, não só um computador, mas um modo de vida. É todo um cuidado, é todo um prestígio de ter um produto que eles estão. É um standard, não é? Lá está. Não é a tua que vende. Mas o que eu não disse, eu até peço ao pessoal que está a ouvir isto live e podcast, que passem no artigo que o Filipe escreveu, porque ele fala sobre isso mesmo por causa da, tanto das vendas, não sei se foi o que o Filipe escreveu, mas tanto das vendas que a Huawei quer comparar-se com a Apple, ou superá-la até, bem como o facto da Huawei ser bastante agressiva na comparação às outras marcas, quando fala do seu produto. E eu aí, tal como o Filipe disse no artigo, e espero que lá está mais uma vez, que vão ler se tiverem interesse, eu acho que podiam, eu acho que a Huawei não faz muito bem em ter essa atitude ou forma de abordagem de mercado. Mas claro, cada uma, cada marca tem os seus trunfos, já sabemos que há sempre, ou seja, eu acho que uma marca não pode dizer que um trunfo de um smartphone seu é uma bateria não explodir, ou é... Isso é uma piada, isso é a piada do casual, não é? Não, mas o problema é que isso acontece. Assim, a Apple faz o mesmo e a Apple domina, não precisava de fazer isso. Sim, mas como o Sérgio Nuno está aqui a dizer nos comentários, a Apple vende status, glamour e depois devices. E é verdade, a Apple tem esse estatuto, agora, a Huawei tem que conseguir atingir esse patamar para depois, sim, a editar as suas guidelines e seguir com a sua filosofia. Ah, e são capazes, e são capazes. Já a seguir também vamos falar aqui do produto mais premium deste ano, no reino dos smartphones, mais premium até do que um Apple iPhone 7 Plus em preto brilhante, um smartphone com o nome de carro, ou a cheirar a carro. Mas antes disso, vou aproveitar para ler aqui um dos comentários que tivemos até no nosso podcast. O comentário que esta semana escolhemos é do Nuno R. Martins, feito no dia 11 de outubro, release. Sou o vinte recente, mas já sou 100% assíduo, o melhor sobre tecnologia no país de Camões. Muito bom, malta jovem e dinâmica dar baila a muitas empresas e jornalismo especializado. Companhia obrigatória nas viagens de carro até às aulas. Continuem, Portugal precisa mais disto. Quase que parece um slogan agora de campanha. Mas obrigado, muito obrigado Nuno. Esta foi apenas um dos muitos comentários que temos no nosso podcast, portanto, seja no iTunes, seja, pronto, para comentar tem que ser no iTunes, portanto, lá está. iTunes, comentem, avaliem, cinco estrelinhas, somos nós. E muito obrigado. Aqui nesta live também, um likezinho não custa nada, a nós faz-nos sempre um bocadinho mais felizes, faz-nos um bocadinho mais bonitos, porque passámos a sorrir mais um bocadinho, apesar disso fazer rugas, mas ainda não somos alílicas nexas. E vou-me calar um bocado que não tenho nada. Adi, foi aquela tentativa, estás a ver, em vão, de ter piada, a qual não sou muito detalhado para isso. Mas vamos lá. Tem mal, Diz-me Pedro. Não tem mal, não tem mal, nós gostamos de ter de assistir. Estou perdoado. Obrigado Pedro, sério. Mas agora, Huawei P9, não, Huawei P9 não, Huawei Mate 9, design by Porsche, ou Porsche design, Porsche design. Porsche design. Aquilo é uma filial da Porsche dedicada ao mundo da moda. Faz-me lembrar, também tínhamos uns Blackberry Bold, acho que era o Bold, Blackberry Edition, sei disso porque eram de facto muito caros, acima de mil euros, acima de mil e trezentos euros, e este segue-lhe as passadas, mil trezentos e noventa e cinco euros. Isto é um produto de moda, ou é um smartphone? Joel, é o que me dizes. É assim, eu não sei se algum de vocês dois viu as fotos dele atentamente, mas assim, a parte da frente, oh man, isto, sinceramente, tem potencialidade para vender. Não fosse o preço, não é? Mas, eu estou aqui a ver, assim, o ecrã preto, assim, brilhante e espelhante, e sinceramente vai-me lembrar um bocado o OnePlus X e lá está, isto é glamour e premium até dizer chega, só que lá está, mil e trezentos euros por um smartphone, well, alguém chamou a Apple cara? Não, é, é, a estilo, o performance e o poder, as especificações deste aqui também são um bocadinho superiores, bem, aquilo é quase uma joia, aquilo é mesmo uma afirmação, a Apple, a Huawei surpreendeu-nos com a sua parceria no ano passado com a Leica, o mundo perdeu a cabeça, o quê? A Leica, juntar-se a uma marca chinesa de smartphones, o que é que se passa aqui? Este ano, pois bem, temos uma marca alemã, e a Leica também é uma marca alemã, desta vez de moda, ligada também ao automobilismo, não é? Todos conhecemos a Porsche e aqui temos um smartphone com especificações ainda melhores, 5.9 polegadas, na mesma, é um painel AMOLED quad HD, portanto, superior ao Mate 9, que terá só, salvo sejam os Full HD, a experiência de visualização será ainda melhor, esta bateria de 4.000 mAh, é a mesma, mas talvez dure um bocadinho menos, a resolução do ECRAS sendo maior, ele também é um bocadinho mais fino, 7.5 milímetros, portanto, para um smartphone grande, de 5.9 polegadas, vai ser bem interessante. No seu interior temos um Kirin 960, é um processador da Huawei, com 4 ou 6 capazes de RAM, não, com 6 capazes de RAM e 256 de memória interna, não expansível, portanto, isto é quase um disco rígido e além de um excelente smartphone. Mas, Pedro, se pudesses, se tivesses esse dinheiro assim de sobra, tipo, se eles estivessem ali a chatear na prateleira, já andam, pá, tenho que limpar isto, não sei o que é que vou investir. Aqueles dramas de primeiro mundo. Comprarias... Ou ias viajar ou... Numa prateleira. É, assim, ali, apanhar pó. Ah, posso escolher? Posso escolher viajar ou comprar, por exemplo? Sim, sim, sim. Compraria o Huawei Mate 9, Porsche Design. Para ir para o Engate, porque tem um Porsche. Não, até porque, eu acho que, metade da população, não, mais de metade da população, muito mais de metade da população do nosso país, nem sequer dá valor à marca Porsche Design, por isso, eu acho que seria uma perda de tempo. Agora... Ficam só no Porsche? Sim, talvez. Por exemplo, é raro ver alguém que goste de umas sapatilhas Porsche Design, ou algo de Porsche Design que haja numa loja, sei lá, no Acordo de Engolês, por exemplo. Mas pronto, passando à frente. Para acompanhar o teu milhaireiro da Luís Víton, tens que ter um Mate 9, Porsche Design. O meu milhaireiro e a minha carteira, a minha caneta, a minha mala de viagem. Agora... Toma Costa. Vamos lá, vamos falar de coisas sérias, vamos falar de coisas sérias. Diz lá, Pedro diz. E bem, este smartphone de Porsche Design é muito elegante e eu tenho aqui um senhor chamado Fernando Costa que está à espera da minha opinião sobre isso há nesse tempo aqui nos comentários. agora, se isto é... O smartphone é caro e pode ser caro porque é feito para um nicho de mercado, basicamente. Sim, sim. É um segmento premium. Pronto. É mais uma jogada de marketing do que propriamente número de vendas. Sim, é isso. É basicamente aquilo, tu queres um smartphone mesmo premium, mesmo que não seja o melhor smartphone do mundo. Tens este Huawei, que é feito com o design da Porsche. Ou seja, é especial. Acho que é só isso, basicamente. Não acho que seja nada... Não se pode dizer que houve aqui um trabalho enorme e super sofisticado e complexo por trás disto. Simplesmente é um smartphone com design não muito diferente daquilo que temos visto hoje em dia, mas com um logo que a Tita na 3D. Mas por acaso, olha, tenho que fazer aqui uma correção que eu disse que ele tinha 5.9 polegadas de ecrã, mas não. Ele tem 5.5, 5.5. Foi aqui também até o José Roda que me corrigiu. Obrigado, José. Estava a ler aqui as especificações por alto e saltou-me de um para o outro. Obrigado. Deixem também, claro, aqui um like nesta live. Temos aqui 111 likes. Vamos chegar aqui aos 120, depois aos 125, 130. É o preço certo em likes. Mas depois, temos aqui também o Daniel Brandão que está aqui a perguntar nos qual smartphone é que deve também escolher. Mas vamos deixar as dúvidas mais para o fim. Vamos pelo menos debater aqui as novidades da semana porque foram até bastantes. O Huawei apresentou-nos aqui novos produtos bem catitas, bem elegantes. Mostrou que conseguia estar ao nível das grandes e esse também vai ser o próximo ponto. Será que o Huawei consegue passar uma Samsung? E ali estou a ouvir aqui um eco, não sei de onde. Não, fui a fazer o Pedro. Não, não dá mal. Pedro, queres começar tu? Acreditas que ela passará a Apple ou a Samsung assim daqui a 2, 3, 4 anos? Sim, eu acho que sim porque estamos a falar de uma marca. É assim, a Huawei é, basta que a Huawei venda bem no continente europeu para, em termos numéricos ou estatísticos, ter grande poder grande poder e uma relevância gigante. Porque a Huawei faz parte desse mercado chinês ou desse país nesse caso. Sim. E logo por aí também tem um avanço enorme. Mas lá está, é como a Motorola, como a força da Motorola no Brasil ou assim, que também o facto de se tratar de um país daquela dimensão faz com que seja muito mais simples. a marca ser não só tão forte nesse país como também em redor. E sim, acho que a Huawei daqui a algum tempo passará. Olha, diz aqui o campus que é impossível ultrapassar a Apple ou a Samsung. Olha que não, olha que não. A Nokia também já foi considerada inalcançável e agora já ninguém fala da Nokia quase. Portanto, nunca, o topo nunca está garantido. Há sempre alguém que quer lá chegar e o mais difícil é até às vezes manter-se lá em cima do que propriamente lá chegar. Com uma estratégia bem definida, esforço anual, produtos a melhorar, preços pelo menos a não subir descaradamente, acho que a Huawei conseguirá chegar lá. Agora, Joel, achas que a Huawei vai conseguir combater a Samsung ponto por ponto, seja nos topos de gama, seja nos gamas médias e até nos acessórios? Bem, isso é difícil de responder, mas assim de uma forma sucinta, acho que sim. Acho e tenho quase certeza que 2017 nos vai trazer essa boa nova da Huawei, uma vez que, well, eles já estão no mercado dos grandes e já estão a praticar para estes grandes, eles já estão a vender telemóveis que me obrigariam, no meu caso, a comprar um carro novo. Eu não ia chegar à faculdade com um smartphone desenhado pela Porsche, um smartphone tão premium elitista e depois sido o Ciativisa, meu Deus. O Ciativisa tem todo um culto, tem todo um fascínio em seu redor. Portanto, vamos lá ter calma. É verdade, ok, mas não é edição de colecionador, então tipo, a cara não bateria com a caneta. Mas sim, acredito plenamente que, well, é só fazer uma retrospectiva e voltar a janeiro e ver o quanto a Huawei e a tecnologia em geral e os smartphones em gerais evoluíram durante este ano e ver que, sem dúvida, a Huawei esteve no topo da... na frente da cena. Na frente dos mercados. O Huawei P9 é bem bonito, saiu um bocadinho mais barato que o Galaxy S7, saiu-se bem nas vendas, mas o que saiu mesmo bem foi o P9 Lite e continua a ser um dos nossos vídeos mais vistos, um dos nossos artigos e análises mais procuradas. Temos depois o P9 Plus que já foi assim um refinar da fórmula, mas agora, tendo em conta que a Samsung também falhou com o Note 7, deixou muito em aberto e acho que o smartphone do ano pode muito bem ser o Huawei Mate 9. Sem esquecer também o Huawei Nova que pegou na fórmula do Nexus 6P e o tornou mais elegante, mais acessível ao público, mais acessível ou mais engraçado na mão, mais agradável. O Huawei sabe adaptar-se, sabe atender às exigências dos consumidores e acho que esse é o truque, essa é a chave para tu chegares lá acima. A Xiaomi pode ser muito boa, mas a Xiaomi ainda não vende em loja física, a Xiaomi ainda tem vários problemas com roms, vários chatices e talvez daqui a 5, 6, 7 anos, 5, 5, 5 anos quando ela começar a vender assim em loja física mesmo se possa comparar ou quem sabe até ultrapassar o Huawei. Antes disso, não creio, não creio. Temos aqui também o José Roda a dizer que atenção, que a Xiaomi perdeu lugares no ranking de vendas para a Oppo e a Vivo. Pois é, na China a Xiaomi foi ultrapassada por essas marcas ou não, o ranking mundial até de vendas. As prontas coisas são assim, o mercado dos smartphones é muito volátil, estão sempre a mudar. Assim se fazem as linhas da tecnologia. Temos aqui 138 pessoas que vão deixar ali um grande like, que vão fazer até aqui uma partilha, vão chamar aqui mais pessoal para live porque eu também quero fazer aqui mais giveaways. Vou falar nisso, ainda está a decorrer o giveaway aqui destes fones, portanto, acho que é até amanhã, eu é que fiz as regras mas agora não estou a lembrar, acho que é até amanhã. Depois amanhã vou estar ali a confirmar as participações do pessoal todo e depois na quarta-feira anuncio o vencedor e também quero dar aqui também os parabéns à Margarida Barros que ganhou o Ico e o Phil, hoje já enviei o Ico, amanhã estará em tua casa, obrigado pela participação, obrigado pelas palavras simpáticas que nos mandaste depois à posteriori e espero que usufruas bem do teu novo smartphone. Já agora, próximo tema, vamos falar de motos ou de Apple? Passa, deixa-me só fazer um muito pequeno à parte por causa de um comentário aqui e peço também ao pessoal que está a comentar e que tem perguntas para nos fazer que nos faça um pouquinho mais no final que nós responderemos a tudo ou a quase tudo que nos foi perguntado. Agora, o Antônio Barata disse aqui só se promovem os sistemas operativos iOS e Android então e Microsoft. Não é verdade Antônio, nós promovemos tudo até coisas que não se calhar nós não promovemos coisa nenhuma promover a publicidade nós debatemos é isso, está correto, mas debatemos tudo ou quase tudo ou coisas até debatemos mesmo tudo pronto. Assim é, nós não podemos debater smartphones que não existem, smartphones que vão ser criados em 2020 e essas coisas, nós debatemos aquilo que vai acontecendo no recorrer da última semana e infelizmente o Apple Fun e o Apple super Apple Fun Boy e infelizmente para mim a Microsoft não tem lançado pronto, lançou o Surface Studio outro dia mas não tem lançado nada e em termos de mobile está completamente a morrer. Não, mas diz mesmo aqui o Fernando que live da semana passada incidimos muito sobre o Surface Studio sobre as novidades da Microsoft esta semana tivemos outras novidades portanto vamos discutir as novidades desta semana não vamos estar sempre a falar daquilo que alguém quer que se fale mas lá está a Microsoft tem o novo Surface Studio um grande alternativo ao iMac e se Apple continuar pelo mesmo caminho retardado de tornar as coisas menos prós os próximos iMacs também serão assim um bocadinho para princesas portanto o Surface Studio tem muito potencial e está feito o flashback para a semana ou se ele quiser também pode ver o nosso podcast ou ouvir o nosso podcast ver a nossa livecast da semana passada com todos esses temas bem debatidos e classificar no iTunes aqui o Filipe estava a ter palmas classificar no iTunes deixa a tua opinião 5 estrelas o Filipe o Filipe o Filipe hoje está de folga estamos aqui todas as segundas-feiras mas vamos sempre alternando entre nós ou entre os convidados pronto também não pareixo não ser muito cansativo para o pessoal que aqui está sempre com uma carinha lindíssima eu falo aqui ao ver o Pedro ao ver o Joel eu coitado o Filipe classificar 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 5 estrelas e se queres que eu tenha um comentário ou não nós escolhemos um comentário mais bonito avaliar no iTunes era o que eu queria era avaliar não era classificar tens de avaliar no iTunes é o termo correto é o termo correto mas senhora há pouco há pouco dizias que eu agora acabei por me lembrar há pouco dizias que não era muito justo comparar o sucesso da Huawei com a Xiaomi uma vez que a Xiaomi não está de forma oficial na Europa mas olha que agora estes dias creio que foi para na sexta-feira há uma cadeia de lojas portuguesas dito muito bem muito bem reputada a nível gaming e tecnologia em geral que começou a vender aos preços basicamente de Espanha ou seja os preços face aos praticados por exemplo na China por uma Gearbest ou alguma coisa do género são preços para aí com 50 euros de diferença em que são telemóveis bem facturados não são aquelas faturas manhosas da China e tens dois anos de garantia portanto olha que sabendo eu o feedback que os utilizadores gerais e mais e os mais os mais dentro dos assuntos têm dessa loja acredito bem que vai começar a ter amigos com Xiaomi's nos quais não fiam a vendê-los ou não fiam a importá-los porque entretanto eles têm medo cada vez mais tem colegas também já que estão a comprar pelas lojas online porque são topos de gama preços muito baixos e estou aqui a falar do Xiaomi Mi 5 mesmo o Mi 5S também está a um preço ou estará a um preço muito interessante e é normal o pessoal começa a abrir os olhos começa a ver que de facto há melhores alternativas ou alternativas mais arriscadas mas com mais potencial de ganho lá fora do que nas lojas físicas tu por 200€ numa loja física compras compras um BQ da gama U que é bom mas não deixa ser um gama média ao passo por mais um bocadinho tu compras o Xiaomi Mi 5 às vezes naquelas promoções das lojas online portanto é normal falar nisso que o pessoal está a referir e o Sérgio Nunes também já disse logo que a Dolce Vita ou a loja da Xiaomi no Dolce Vita não é oficial nenhuma loja física em Portugal da Xiaomi é oficial imagina tu e o teu amigo juntam-se criam uma sociedade e mandam vir não sei quantos Xiaomi's que depois vão vender a preços um bocadinho mais altos digo um bocadinho entre aspas para retirarem a margem de lucro não são lojas oficiais por isso também não verás preços oficiais às vezes preços inflacionados mas é normal o público quer Xiaomi a oferta vai surgir seja de uma forma seja de outra e jogam muito claro com o medo das compras online mas já nos estamos aqui a distanciar muito do tema e o Filipe está a ver daquele lado depois o Filipe chateia assim e com razão portanto vamos fazer aqui uma caminhada até ao Moto M que tem sido uma revelação não sei Joel o Filipe está a escrever sobre ele não foi o Carlos mas ainda estou encantado para o interesse despertado pelos nossos amigos brasileiros que a Lenovo e a Motorola sim senhor tem muitos fás no Brasil sim senhor pronto a Lenovo agora é dona da Motorola mas continua a fazer aqui smartphones com a ideologia da Motorola consegue respeitar aqueles valores da Motorola estamos aqui a olhar para o Moto M que terá um processador da Mediatek mas atenção é um dos bons processadores da Mediatek é o Helio P15 em evolução do Helio P10 com 4 GB de demora RAM uma ecrada 5.5 polegadas portanto serão phablets com Full HD 1080p temos também 32 GB de demora interna não expansível segundo o último leak o último fuga de informação mas isto ainda não está muito certo portanto 32 ou 64 demora interna não expansível ainda informações claro leaks portanto não são 100% fiáveis temos depois uma bateria de 3050 câmera 16 e de 8 megapixels e o preço 300 euros menos de 300 euros o que é que vocês acham? Pedro qual o preço? o preço é bom mas para mim é apenas e só isso apenas e só isso estamos a falar aqui é de 1058 reais para os nossos amigos brasileiros se tiver aqui algum que dê aqui um oi que mandamos aqui já um grande salvé mas 1058 reais menos de 300 euros não parece nada mau não é mau eu acho que não acho que vai ser um excelente aparelho para qualquer tipo de pessoa que não queira gastar muito e queira um smartphone para durar algum tempo esse tipo de coisa agora eu olho para aquela para aquela parte frontal do Moto do Moto M e só penso em equipamentos chineses juro-te eu não consigo agora é da Lenovo uma marca chinesa mas o problema é esse então não se chamava Moto chamava-se outra coisa sei lá Lenovo qualquer coisa eu pelo menos não consigo gostar agora percebo que os amantes da Motorola o pessoal do Brasil ou não sei não mas lá está lá está grande parte grande parte do apelo dele é manter a marca Motorola percebes? a marca Motorola enraizou-se no público brasileiro no mercado brasileiro como o primeiro Moto G o smartphone excelente é um preço muito baixo e este aqui mil reais é uma fasquia muito aceitável para o público brasileiro isto claro sem as taxas sem os impostos sem aquela aquela carga fiscal horrível que eles têm no Brasil está aqui o Carlos Marques a dizer que a live está a parar isto é capaz de ser algum bugzinho do Hangouts costuma acontecer costuma acontecer já não é a nossa conexão à internet felizmente passado algum tempo é só mesmo aqui o YouTube façam um refresh façam um refresh na página vi aqui de facto alguns comentários mas isto vai vai melhorar pergunto aqui também o Ed Brito mil e quantos reais mil e trinta e oito mil e cinquenta e oito reais e um grande abraço para o Brasil Joel partilhas a opinião do Pedro quanto ao design achas que isto é muito chinês ou mantém algum apelo? Lá está eu sigo acabo por concordar que isto tem fortes influências chinesas então assim eu gosto uma parte traseira vejo fortes influências na Apple e vendo a parte traseira só até diria que era para um umi super aquele leitor de impressões digitais e coisas do género com com linhas da Nexus isto é uma mistura mas sim a relação preço qualidade está excelente se se verificar mesmo esses preços em Portugal e se vierem a ser vendidos em loja física e é o que o típico português e infelizmente cada vez mais quer é bom e barato bom, barato grande e bonito bem construído eles parecem assim metálicos douradinhos adoro um um feeling premium sim parece-me claramente um smartphone chinês ou seja parece que é metal se calhar até é metal se calhar já pegaste o Honor 5X não mas o Honor 5X parece mas está vamos ver o Xiaomi 5 é tão é tão sinto que é tão plástico não consigo sentir que aquilo é vidro sequer e já tive com ele várias vezes é horrível o vidro se estiver um bocado quente assemelha-se um bocadinho a plástico no fio percebes se pegares-te no smartphone de vidro quando ele está em fresco pá, sentes de facto isto é vidro olha, tem aqui o Alcatel vidro e metal sentes que é vidro o Honor já peguei nele também o nosso Tiago Alves tem um Honor 8 em azul é muito bonito mas aquilo tipo escorrega-te de qualquer superfície mas o Honor 8 é mas o Honor 8 tu sentes que aquilo é frágil só de olhar para mim aquilo é o rosto de ver que é vidro o Xiaomi é diferente eu pego nele e parece que aquilo é um brinquedo juro-te que é esquecido não sei explicar é muito leve eles têm que poupar em algumas coisas agora o Light & Flow disse o Pedro só gosta de Samsung ou Microsoft ainda bem que eu sou o Apple Fanboy e só gosto de Samsung ou Microsoft és um espetáculo toda a gente toda hora ficar contigo eu gosto de muitos smartphones de muitas marcas mas há marcas que simplesmente não consigo sei lá eu gosto do Xiaomi Mi Max mas Mi Max ou Mi Mix Mi Max o Mi Mix o Mi Mix o Mi Mix também mas o Mi Max toca tudo é horrível é por isso que eu não depois pedem para gostar desta empresa sinceramente mas pronto olha temos aqui já um defensor do Arambe do Gorila estamos a mas é verdade as marcas de supervedores têm que poupar em algum materialzinho de construção ou utilizar uma liga de alumínio não tão resistente ou não tão grossa não tão espessa mas isso percebe-se são estratégias o problema diz aqui o Miquel Dias o problema não é ser premium ou outra coisa simplesmente a Lenovo está a destruir a marca Motorola aos poucos até mantém um processador Mediatek que faz com que os updates sejam igual a zero é assim tristemente infelizmente a história prova que estás certo agora espero que a Mediatek mude um bocado essa atitude porque senão cada vez serão menos as marcas que vão apostar na Mediatek a não ser que estejas a comprar um smartphone descartável imagina nem todo o consumidor se interessa se vai ter updates ou não desde que seja um smartphone bonito rápido pelo menos na semana em que o compra ou nos 15 dias de devolução bonito bem construído brilhante como é que era grande não muito caro com alguns acessórios é basicamente isso que o Portuga procura no novo smartphone salvo seja perdoem-me a generalização também Joel queres acrescentar alguma coisa aqui ao Moto M não mas eu sinceramente acho que este aqui vai vender bem se vier para a loja física é claro e então se eu não acredito muito que isto vai acontecer mas se eventualmente isto cair isso assim numa promoção de pontos do género do P8 Lite na Vodafone seria ouro sobre azul e até eu provavelmente compraria um mas lá está se ele fosse apanhado pelas operadoras nacionais posso partilhar aqui até o Ecra não sei se mas também para o pessoal que está depois a ouvir nos podcasts não faz muito sentido depois podem também ver no nosso site o artigo sobre o Moto M basta pesquisar ali na lupa Moto M e terão logo vários artigos até sobre este equipamento que está a ser um motor de muita curiosidade está a gerar muita procura e suponho que seja muito de parte do público brasileiro e percebe-se porquê diz aqui também o Diogo Nunes concordo com o Pedro e o Xiaomi Apple dizem algumas coisas mas o preço tem que se refletir em alguma coisa lá está tem que se obter aqui ou acolá para conseguirem estar competitivos chegou aqui também o RN27 olá malta olá RN bem-vindos estás-nos a ver de onde ele costuma estar nos stages já é um dos nossos antigos subscritores portanto merece aqui um grande like ora aqui o Marcelo Fonseca diz que o Xiaomi Mimix parte a louça toda pelo menos parte da nossa linguística que está sempre a repetir Mimix Mimax etc começa a ser complicado o Pedro compreende-me perfeitamente nesse aspecto e acho que o Filipe ficaria muito contente também com esta transição o Mimix parte a louça toda e será que o OnePlus 3T partirá a louça toda? ou partirá a confiança na marca não sei olha Bacelar espera aí que eu podia chegar eu acho que podíamos discutir isto aqui um bocadinho porque eu acho que também era um tema que podíamos abordar neste palco neste ora porque é que vocês dizem isso? acho que não 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 estou a dizer acho que vai ser mais um tiro no pé do que outra coisa o OnePlus 3T mas isso porque é que diz isso? porque eu acho que o OnePlus primeiro do que falo nos rumores e que nós temos um artigo no site eu acho que as diferenças são quase zero à exceção de uma possível introdução de um Snapdragon 821 e talvez de uma mudança de design agora uma das coisas que eu acho e concordava com o OnePlus e acho que ela fazia muito bem era lançar um smartphone por ano quase que era o que fazia a Apple entre aspas e faz embora a Apple lance um modelo grande e um pequeno o OnePlus lançando um agora e um em o OnePlus 3 foi lançado quando? a junho um lançado em junho ou em maio e um em novembro de dezembro eu acho que não faz sentido nenhum voltamos àquela tomática da Sony será que lançasse smartphone sem seis meses? não usa Sony para o exemplo de coisa alguma ou posso usar para um exemplo de algo que eu acho que não deve fazer é isso e é o que eu estou tentando dizer basicamente eu acho que a OnePlus até porque vai ser mais caro vai tirar valor muito rapidamente ao OnePlus 3 as diferenças não são assim tão grandes mas estás a partir do pressuposto que a OnePlus vai lançar um novo topo de gama para substituir o OnePlus 3 e se eu acho que não vai eles voltarem ao gama média alta isso era perfeito porque o OnePlus X até hoje eu acho que há pessoas que choram porque não podem comprar porque eles já deixam o brilho mas não perguntam para isso lá está diz aqui o José Roda o OnePlus 3 só terá hipótese com outro design e outro pricing mais caro colocando ecrã 2K e outra câmera se não será ridículo mas para que é que tu queres um ecrã 2K para que é que tu queres um preço mais alto numa marca como a OnePlus se eles fizessem um Snapdragon 821 correto no até 300 euros num topo de gama num gama média basicamente o sucessor do OnePlus X acho que isso seria voltar em grande mas é muito potente é muito potente lá está mas só falamos o Joel tu hoje fizeste o último artigo sobre o OnePlus 3T certo? certo certo leak leak só refera o processador certo? sim sim eu confesso que os primeiros artigos foram saídos no nosso site sobre o OnePlus 3T o OnePlus 3T não os li e só li os títulos e pensei bem espero que seja um média gama o sucessor do OnePlus X sim só que há dias atrás vi que realmente eles estavam a pensar substituir o OnePlus 3 até porque creio que pararam a produção do mesmo e tal só que acredito e agora sou forçado a concordar com o Pedro que será um bocado um tiro no pé uma vez que ele já tem um smartphone excelente tu próprio Bacelar fizeste a review que podem encontrar no nosso site e nosso canal aqui do Youtube e ok vamos e isto agora acabou de dizer será a biologia da OnePlus vamos fazer um smartphone que será aparentemente igual não terá grandes diferenças a nível design as especificações técnicas também vai ser tudo igual menos o processador que será um Snapdragon 821 lá está mas o próprio nome indica que será apenas uma melhoria para manter o público interessado na marca será que eles não vão lançar em maio do próximo ano o OnePlus 4 porque também vamos pensar numa coisa o que é que mudou o que é que surgiu desde que o OnePlus 3 foi lançado eles já têm 6 GB de RAM contam-se pelos dedos os smartphones hoje em dia que têm 6 GB de RAM um exemplo será o AMT9 por design com 6 GB de RAM diz Pedro mas eu acho que se contam pelos dedos porque não é isso que uma marca procura a OnePlus é diferente porque o OnePlus tem um preço muito barato e especificações muito altas ou seja vou escolher o OnePlus aqui eu acho que não é isso que uma marca procura uma marca procura uma dual câmera procura uma câmera ou uma câmera especial porque tira fotos melhores à noite ou uma porque faz zoom ou um carregamento rápido ou um ecrã de qualquer coisa não sei a OnePlus foca-se em ter as melhores especificações possíveis dentro do possível a um preço muito reduzido onde é rainha e senhora que são os 400 euros não vejo por que razão terão de atualizar não há como atualizar em 6 meses especificações de tudo é isso que assusta um bocado porque nós não sentimos necessidade de ver o OnePlus 3 ser atualizado já não já não lá está ele mantém-se perfeitamente fluido mantém-se perfeitamente rápido e eu vejo a utilização que ele tem nas mãos que tem são mãos cuidadosas mas são mãos que não perdem tempo a fechar aplicações e acredita tem muitas aplicações lá dentro e acredita que os 6 GB de RAM fazem toda a diferença claro a bateria e como também referiu aqui o Sérgio Nunes referiu aqui também o Fernando Costa disse que tem que se focar na bateria porque não aquilo não brilha muito e não tens um dia de utilização e já vais com sorte um dia um dia e meio utilizares pouco portanto eles podiam melhorar na bateria mas lá está este OnePlus 3 é muito fininho se eles agora mudarem um bocado de design aumentarem a bateria se ele vier já com o Android 7.0 tem que vir ou com a OxygenOS baseada uma nova versão da OxygenOS baseada no 7.0 mas não há muito para onde eles possam melhorar tipo o ecrã é bom o processador continua a ser bom mas ok vamos ter o 821 o Qualcomm já confirmou isto foi o artigo que o Joel escreveu hoje correto? certo pronto acho que a grande atualização será será essa será apresentado já no dia 14 de novembro essa data ainda não é fixa atenção isso é só só leaks de acordo com os leaks diz Pedro eu faço duas perguntas até ao pessoal que está aqui a dizer que basicamente eu odeio tudo mas pronto a primeira pergunta é olhando para o OnePlus 2 o 3 e este suposto 3T que tiveram por exemplo um ecrã Full HD e neste caso o OnePlus 3 e o OnePlus 3T que tem ou que o primeiro teve e este segundo terá teoricamente 6 GB de RAM eu parto do princípio que a OnePlus no próximo ano fará um OnePlus 4 com um ecrã 2K e provavelmente se calhar mais GB de RAM ainda e eu pergunto isto o que é que te leva a comprares um smartphone em novembro sabendo que esperes 6 meses e vais ter um ao mesmo preço e com especificações talvez muito melhores ou algumas iguais mas outras melhores e essas melhores aí farão realmente uma diferença e essa é a minha primeira pergunta e a segunda pergunta é o que é que alterará tanto um smartphone para que tu sejas obrigado a fazer um novo e a vender para o público só porque se alterou um Snapdragon 820 para um Snapdragon 821 estamos a falar do quê? de um processador que faz magia só se for eu não estou a ver como é que é possível isso ser um uma chave para a venda de um produto olha espera aí nós temos que solucionar o Snapdragon 821 é muito melhor que o 820 chega perfeitamente um Snapdragon 652 para a maioria dos gamas médias altas a 400€ vamos lá pensar que até o preço apontado para o OnePlus 3T pelo Heavy Leaks portanto é um Leakser que tem muita fama tem muita reputação o que ele diz costuma verificar-se e ele diz que ele será mais caro 70€ ou 80 77€ do que o OnePlus 3 portanto em vez de 399 custará 475 480 e porquê que ele será mais caro falta saber o que é que ele pode trazer assim tão de fantástico uma construção em vidro uma construção em cerâmica detalhes a ouro como o Xiaomi Mi Mix o quê? mas porquê? tipo até pergunto aquele pessoal que nos está a ver aqui na live peço-vos a sério qual é a necessidade de um novo smartphone? o que é que está ali a faltar? câmera e bateria sim não são perfeitos mas é um smartphone de 400€ não encontras nada como isto no mercado nada mesmo o Huawei Nova por muito bonito que seja bem construído que seja tu sentes que é um gama média um gama média alto não é o topo de gama e o próprio unboxing do OnePlus 3 sugere e diz-te isto é um topo de gama investiste bem no teu dinheiro tudo bem que a bateria há melhores mas lá está é bateria o pessoal está aqui a falar na bateria 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 está difícil está difícil? não isto está bastante consensual eu também estou a gostar muito de ver aqui estes likes 152 likes e 128 pessoas a ver portanto está um bom equilíbrio entre like versus visualizador ou espectador e já agora depois também não se esqueçam de avaliar o podcast era avaliar ou era classificar? avaliar 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 o podcast no iTunes e depois podes ouvir amanhã este podcast em alta qualidade na tua aplicação preferida seja o iTunes seja alguma aplicação para Android e até para o Windows Phone amanhã será publicado o Filipe depois vai editar este este podcast e amanhã amanhã de manhã ou amanhã à tarde vais receber um artigo no site e já podes descarregar e ouvir este grande podcast estava a inventar um negócio específico mas olha chegou aqui entre dedos também o Tozé Leal o Diogo Nunes que pergunta Bacelar não foram à Web Summit de facto pensei no caso mas também tenho outros a fazer nessa altura ou nesta altura e acabei por não ir vamos lá ver o que é que sai daquela grande conferência se aquilo se reflete depois em algum investimento no território nacional que seria muito benéfico falta ver temos aqui também o 15 minutos que diz que está a ver desfocado tens que estás a ver limpas os olhos se a live estiver com alguma paradela algum travamento faz um refresh isto às vezes acontece já não é da nossa internet agora é só do tio Google e do tio Hangouts ora vamos abrir aqui um espacinho para as perguntas do pessoal que me dizem Próxima review Bacelar primeira pergunta é do Alcatel Idol 4S e eu estou aqui a fazer figas para que me deixem fazer giveaway deste smartphone portanto peçam também aqui a Alcatel Portugal deixem fazer aqui um giveaway apesar de este aqui já não não trouxe os earphones da JBL portanto alguém gostou destes earphones e decidiu ficar com eles a pessoa que testou estes equipamento antes de mim e acredito acredito que tenha sido bom pena que de facto não os possamos oferecer olha assim à primeira vista desculpa assim à primeira vista é algo que a tela até parece finito parece sim espelhante é vidro é tipo um Honor 8 vidro e metal é um misto de vidro e metal faz-te lembrar um bocado Honor 8 faz-te lembrar um bocado um Samsung Galaxy S6 é delegado aqui no metal tem aqui também os grandes altifalentes eu não coloquei fisicamente mas assim via webcam olha gostei sinceramente gostei não tem-se mantido limpinho não tem qualquer risco ou micro risco aqui no panel traseiro pelo menos para já isso não deve ser as dadas não em qualquer smartphone em qualquer smartphone de vidro as dadas são uma constante tens que aceitar isso o Honor 8 aquilo é lindíssimo mas tens que andar assim com um paninho deste estás a ver de microfibra para limpar o smartphone temos uma pergunta sobre isso sobre o que achamos do Honor 8 eu pelo menos acho o smartphone mais elegante de uma faixa de 0 a 500 euros e ele custa menos do que isso ou seja acho que não há mais bonito que isso mas o que acham está isto é isto é verdade diz aqui o Outsiders Bike Team também já fazia um ecrabe mais resistente a dadas alguns vidros algumas películas de vidro têm um tratamento oleofóbico isto é que não adere tanto ao óleo ou à luzidade que tens nos teus dedos mas isso com o tempo vai-se vai-se perdendo se aquela proteção vai-se perdendo é difícil ainda mas seria agradável se os smartphones em vidro não fossem autênticos e menos impressões digitais mas é daquelas coisas quando chove está molhado portanto um smartphone de vidro também vai ficar sujo com dados é daquelas coisas eu não sei se repararam mas o Filipe disse que o Aquaris U Plus já está disponível no nosso YouTube a review é verdade é verdade eu já tinha visto não me lembro já pôs já pôs malandro trabalha bem mas aquele que está aqui a ver isto está aqui a ver depois vai-nos dar na cabeça não, estou a brincar já temos aqui 167 likes muito bem muito bem muito bem diz aqui o Miguel Oliveira tem aqui um comentário para ti Pedro data da próxima gilete na tua barba está uma bela questão quando tencionas não sei eu achava que eu em novembro tenciono não fazer nada aqui não é verdade no shave novembro é verdade olha vou alinhar também nessa é porque dá jeito às vezes há preguiça uma pessoa tem que fazer barba e tal mas olha aqui o Sérgio mas o Sérgio não nos perguntou qual a marca do teu microfone podemos responder os três podemos Blue Blue mas somos todos diferentes o que é Catita no caso do Bacelar é Blue o quê? é o Biberão 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 é o Blue Yeti e eu tenho o Blue Snowball o Snowball e o Yeti é tudo o Homem das Neves e o que eu ia dizer Fernando Costa perguntou o que é que eu achava sobre a Alcatel Idol 4 com o Windows se teria sucesso ou não na Europa teria é assim para o Sérgio pode dizer como é que é o como é que é o seu design eu pelo menos acho bastante atreente é de facto confirma-se confirma-se e o preço pelo menos no que toca Android não é caro para aquilo que ele para aquilo que ele que ele oferece por isso com o Windows eu acho que seria uma mais valia até porque não há nenhum smartphone de gama média com boa qualidade de construção etc etc no Windows Mobile olha o que o Miguel Oliveira diz se o Trump ganhar o Pedro faz a barba é terrapa o cabelo ouvi dizer é não 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 prometam tanto porque eu já vi a coisa mais distante sinceramente eu acho que sim eu acho que não vamos ter aquelas surporesas irónicas estás a ver aí tal não o queriam e ninguém mas não falemos sobre isso ouvi dizer que o Filipe também vai alinhar no No Save November cheira-me sim é Filipe que ele comentou aqui o No Save November portanto creio que ele vai para tal aqui o Rui Samuel perguntou quais os melhores auriculares até 20 horas eu creio que a Sony tem das melhores ofertas até essa escalão nesse escalão de preços em termos de áudio é acho eu acho eu mais perguntas Flávio Durão P9 Lite por 250 euros compra é aquele smartphone que reclama toda a gente sim P9 Lite por 250 euros diz aqui depois também o Flávio Durão assim foi foi esse que referiste 250 euros preço mais do que justo para o equipamento que é claro que ele estava a 329 agora já desceu um bocadinho é um bom preço um bom preço está e o que acham do Zenfone 3 eu gostava de saber a opinião do Joel eu adoro o design dele sinceramente adoro mas tenho medo tenho medo que o desempenho não corresponda ao design eu se tudo correr bem agora num futuro muito próximo vou ter um equipamento para testar desses e espero estar bem estar bem espero ficar contente com ele mas há umas lives atrás falávamos penso que o Pedro não estava presente acho eu o Bacelar e o Filipe e estávamos a dizer que em comparação em comparação de direta por exemplo com o Zenfone 2 uma das coisas que ditou o não tão sucesso desse equipamento foi a ZenUI que tinha muitos bugs e provocava algum lag espero que esse problema esteja resolvido e se estiver parece-me também uma boa relação com a qualidade de preço e no porcim há umas lojas que estão a vendê-lo a um preço bem considerável mais baixo why not é só mesmo experimentando para ver ver para querer lá está claro 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 depois eu partilho também a tua opinião Joel são muito bonitos e o pessoal também estava aqui a dizer de facto bonitos são mas é só isso não por falta de atualizações mas porque a marca acaba por falhar um pouco naquilo que promete mas também a Asus ainda é relativamente jovem nas leads dos smartphones portanto ainda tem que ganhar alguma experiência aqui tem que simplificar aquela interface que continua a ser um bocadinho rebuscada pode saturar um bocado tanto o utilizador como o smartphone em si mas vamos lá ver vamos lá ver aqui depois também o Hugo Duarte de Capela Novaes Teixeira um grande nome pergunta-se se a Sony não lançará tão cedo novos tablets pessoalmente acredito que não o que é que tu achas Pedro? também acho que não acho que neste momento também lançar tablets é não só por parte da Sony por parte de várias marcas lançar tablets acho que tem de ser uma escolha muito bem pensada porque eu não estou a ver qual o interesse principalmente se se tratar de um tablet android fico sempre naquela eu pelo menos não comprava também não por isso Joel que dizes? eu sinceramente acho que o mercado dos tablets está tem um fim à vista e eu já o estou a ver porque cada vez temos smartphones maiores e mais capazes com um ecrã maior em que basicamente no nosso bolso temos lá um pouco da nossa vida e eu por exemplo nunca tive um tablet e não sinto necessidade de ter Pedro antes de teres o Surface tinhas algum tablet? tive Joel eu tive um iPad mas era na altura em que os smartphones eram mais pequenos e eram menos capazes pronto agora agora não fazes de conta que tinhas um outro portátil que não o Surface precisavas de um tablet? não não precisava nem mesmo eu acho que o smartphone eu tenho um smartphone de 5.5 eu não preciso de um tablet porque a não ser que compro um tablet grande acabarei sempre por ter um tablet quase do tamanho do meu smartphone e que faz as mesmas coisas por isso é daquelas coisas eu acho que as únicas pessoas agora sendo sinceras as únicas pessoas que conheço que usam um tablet hoje em dia são pessoas que têm um tablet não muito potente ou com alguns problemas e que por isso usam um tablet para escaparem desses mesmos problemas e dessas ou para jogar um Candy Crush para ver umas revistas mas para coisas para coisas triviais os tablets não são máquinas de trabalho não creio não creio a não ser aquelas máquinas híbridas com Windows 10 mas mesmo assim não é a mesma sensação de teres um computador a sério olha pergunta aqui também o André Duarte quando é que o Pedro faz uma review quando o Pedro quiser o Pedro fará Pedro estás à vontade porque estás disposto a tal frente à câmera gravar ali uma cena a sério quando quiseres eu não sabia que houvesse alguém que gostasse de fazer uma review minha mas mas enquanto estivesse a dizer os prós do equipamento certamente iriam chamar fanboy também já estás marcado já não foges já não foges não mas olha pronto uma questão a ver por acaso também temos que criar aqui também novos formatos para o YouTube seja vamos também pegar a seu tempo a seu tempo aqui no Apps da Semana vídeos novos seja de crítica seja de pequenos resuminhos não à semelhança dos diários mas é uma espécie de apanhado a meio da semana assim das notícias estamos aqui a cozinhar algumas ideias mas também quem nos segue também sabe que não avançamos para novas etapas para novos projetos a não ser que tenhamos a certeza que ele vai correr bem portanto aguardem a seu tempo isto vai crescer agora vamos tentando fazer aqui uns sorteios vamos tentando fazer aqui uns giveaways portanto também está um bocadinho nas vossas mãos com as partilhas com os likes com etc para as marcas verem para as marcas sentirem que vale a pena dar equipamentos para não digo para teste mas sim para giveaway para sorteio porque o pessoal ainda pensa que eu tenho aqui a casa cheia de smartphones mas nós não ficamos com eles tirando os equipamentos chineses chineses de marca branca que eles de facto ficam estes até vamos aqui sorteando para a equipa porque pronto para estimular quem trabalha quem escreve agora esta marca mais conhecida tipo o Ico vamos sempre que possível fazer um sorteio para mimar também o público também está a chegar o Natal está na hora de fazer aqui umas prendas olha que o Carlos Marques também concorda ele gostaria de ver o Pedro a fazer uns vídeos Pedro estamos aqui a apertar contigo já não escapas já não escapas mas aqui o João Silva que eu estou sempre a puxar o lustro ao menino lá está tipo tu pegas nele fica logo assim com uma dedada assim a meio das costas feia como tudo é um bocado aquela obsessão pela limpeza o João Diniz estava a dizer que leu hoje uma notícia que dizia que o iPhone SE vai ficar parado em 2017 em termos de atualizações é assim o que a notícia dizia acho eu eu não abri a notícia em si é que ele não terá um sucessor direto diga entre aspas mas obviamente que a nível de software ele irá ter atualizações durante mais alguns anos por isso se pensares em comprá-lo e tiveres na dúvida só por causa dessa questão não tens nada a temer vais receber o iOS 11 12 13 por aí até parar até parar olha Joel na pergunta do David Costa o que achas do novo do novo Sony Xperia XZ? isso é complicado porque lá está não só por não haver pouca informação a não ser o eventual os eventuais 4 GB de RAM o que poderá antecipar um flagship da marca não este é o flagship atual deles já o tens em loja não sei se já tiveste a oportunidade de vê-lo no meu FNAC como é que falaste? desculpa XZ ah ok eu estava há pouco li uma pergunta do novo do novo que temos escrito o Sony Xperia G30 3.012 pronto eu peço desculpa não sabe que estávamos a falar desse ah o XZ olha sinceramente a Sony nunca foi uma mártir que me cativasse e ao contrário do que vocês dizem e pensam vocês bacelar principalmente em que houve uma altura em que a Sony te seduziu sim confesso a mim sinceramente nunca me cativou se calhar eu era mais inocente neste mundo de tecnologia mas a mim nunca me cativou e mas lá está creio que temos review no Youtube não temos? do XZ não mas temos por exemplo do X do XA pronto ok lá está a Sony também está a sofrer do síndrome da Xiaomi que é ter nomes muito parecidos então faz com que eu depois pense que temos coisas no Youtube quando na verdade não temos não lá está olha estou aqui a ver também o comentário do pessoal a dizer que ele é muito bonito que é um grande smartphone diz aqui o Carlos Marques o João Silva diz que ele parece um tijolo mais fino não sei se esse é um comentário positivo ou um bocado irónico mas ele já está em algumas lojas já tive a oportunidade de pegar nele por acaso não fui ao evento de apresentação aqui em Portugal porque naquele dia de facto não podia foi apresentado no Estádio Nacional até com a atleta com a Patrícia Mamona para aqueles eventos em que eles convidam algumas estrelas e afins e etc eu sou fanzasse a Patrícia Mamona alguém me podia eu tinha ido tipo fazia a viagem a pé se fosse preciso mas olha pegado aqui nas palavras do Filipe é um flagship de plástico é sim ok aqui se pode ser um bocado preconceito não é porque um flagship não tem que ter um top premium é olha então permitam-me só para também não ficar com aquele hashtag hater eu respeito imenso a Sony eu adoro agora até aqui nunca achei que valesse a pena comprar um Xperia porque não só por causa do seu preço mas também porque eu acho que a versão Android que a Sony punha no ou a sua skin nos seus Xperia não era não era nada de especial entre aspas para mim como consumidor preferia comprar uma cena com TouchWiz ou então Android puro mas com o Android 7 que vem para vem para vem para o smartphone nomeadamente o XZ para ficar e com as funcionalidades que ele tem eu era muito capaz de e vejo a Sony e tantas outras marcas com olhos diferentes só que há uma diferença por exemplo a BQ é uma excelente marca mas faz smartphones como nós sabemos os smartphones de gama média etc etc mas daí a BQ é como exemplo ele tem dado outro mas a Sony tem um feeling premium sem querer sequer ou seja é algo que lhe está enraizado e é por isso que eu o Xperia ganharam para mim muito mais importância após o lançamento do 7.0 do que anteriormente eu já peguei nele senti de facto alguns elementos estranhos na sua construção porque aparentemente não tem ser esta se aquilo encaixa tudo as peças curvas achei um bocado estranho ele é diferente sempre que usavam a Sony de não inovar eles agora mudaram o desenho apesar de continuar maioritariamente retangular mas também qualquer smartphone é retangular só que lá está a tua licença às vezes um bocado plástico e depois sentes um metal e depois tu ficas sem saber bem isto é uma gama média alta ou é um topo de gama e depois tu olhas para o preço são 729 euros e depois vais comprar um iPhone por esse preço tipo não pensas duas vezes sabes o que é que eu acho que falta ao porem o preço igual sabes o que é que eu acho que sinceramente falta à Sony é a catequese que a Apple e a Samsung e afins nos tem vindo dizer nos tem vindo fazer a Samsung e a Apple no fundo nos seus eventos de lançamento principalmente uma daqueles que são transmitidos por live stream e tal encontrem-nos uma ideia de necessidade o Note 7 foi igual o iPhone 7 foi igual o Galaxy S7 igual encontrem-nos uma necessidade e uma atualidade prática porque pode tirar melhores fotos no caso do S7 porque focava mais rápido não se diz que Joel deixando interromper-te a Sony diz sempre que tem a melhor câmera fotográfica isso depois não se traduz nas melhores fotos e depois eu fico chateado com certeza que fico chateado eu e o público sim mas imagina eu também tenho dito à minha mãe sempre que vou emagrecer e na verdade ainda estou gordo a questão é essa porque uma coisa é dizer a outra coisa é passar aos atos ora bem este exemplo não foi muito feliz mas a questão é a mesma coisa a Sony pode dizer que tens melhores fotos se depois não se aplica é como eu chegar aqui a casa e dizer à minha mãe que tenho a melhor média da faculdade ela chega lá e vê que eu tenho média pai de 12 e diz ah bonito afinal não é a mesma coisa a Sony tem que nos convencer com razões válidas e realmente verdadeiras que precisamos comprar aquele smartphone e que aquele smartphone faça o preço e aí há concorrência direta é o melhor a escolher e porquê? acho que é por aí que eles têm que caminhar ó Joel te lançaste aqui o publico de comentários que nem tive olha um like porque estes ha 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 merecem um like cada um vamos lá pessoal traduzir ha 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 em likes ora muito bem e depois em avaliações do podcast do podcast no iTunes tens de avaliar no podcast para sermos melhores ainda para um dia chegarmos ao mundo da rádio avalia no podcast estás a dizer fazer copy paste nada ao Felipe tem que ser nice olha aqui o João Silva disse que de facto a analogia do Tijula é mesmo essa é muito retangular e o feeling é do plástico não sei o que é mesmo é mesmo o acabamento da cor a cor é lindíssima em fotos depois na prática aquilo é conseguido com um banho tipo do LG G5 percebes? em que o metal está coberto por uma camerinha de plástico para dar aquele acabamento ou aquele tom de cor acho que sinto também um bocado nisso sinto um bocado disso no Xperia está diferente mas não não me seduziu como topo de gama acho que o mal foi esse porque vamos também pensar uma coisa a Sony tinha o Xperia XA gama baixa Xperia X gama média alta e depois tinha o X Performance gama alta com 800 com o Snapdragon 820 isto no seu alinhamento de primavera passado 6 meses temos o X Compact ok muito bem não existia percebe-se a Sony sempre gostou de smartphones compactos não sei se o público ainda pega muito nos smartphones compactos até a Apple vai deixar cair um bocado o iPhone SE ou pelo menos não deverá lançar outro de 4 polegadas e agora tem este Xperia XZ tudo bem tem um design diferente mas não sei se gosto muito do preço ou do feeling dele mas isso é um bocado subjetivo preço lá está é um preço de um topo de gama é um preço de um Galaxy S7 é um preço de um iPhone e eu acho que o público acabaria por comprar um iPhone ou nem é preciso ir tão longe o Mate 9 custará 699 vai ser mais barato do que o Sony e pelo menos lá está é o que está a faltar a Sony é virar-se a mim virar-se a mim mesmo por exemplo e dizer assim porque é que não há-des comprar o Mate 9 e há-des comprar o XA só para ser que é que mais a gente está a mais 30 euros quando 30 euros dá para ir jantar fora e ainda tens um smartphone aparentemente melhor ok podemos dizer ah mas esse aí foi lançado há pouco tempo ok mas então baixe no preço mete um motivo quase irrefutável e incontestável para que o público-alvo o compre porque senão só vão estar na prateleira da loja e não no bolso do cliente olha pergunta aqui o Rodrigo Sargento LGG5 novo na queixa 400 euros vale a pena? vale a pena eu comprava de olhos lichados agora não sei como é que consegues esse preço também não acho por bem perguntar cada um sabe de si agora por esse preço eu acho um preço muito muito jeitoso sim sem dúvida e o Joel está tramado lançaste-se das feras pá agora estás lichado ah não está mal eu não me preocupo com esse tipo de coisas senão não dizia que nem o ordenador olha diz aqui o Hugo Moreira a minha mãe comprou há menos de uma semana o Xperia XA eu usei-o durante um dia e até gostei é bonito e fininho mas para mim não dava porque parecia-me que ia ficar lento rapidamente vou-te confessar Hugo vou confessar aqui estas 110 pessoas esse foi o smartphone que me fez acabar a relação com a Sony digo isto acabar ou salvo seja perdi-lhe um bocado a estima que tinha porque o XA é muito bonito o XA é bem construído elegante mas depois a performance não é de um Sony é de um smartphone chinês tu depois vais ver as especificações ai tal tem para ali um MediaTek e tu percebes ok então é isso e a alternativa do XA é o Huawei P9 Lite que supostamente é uma marca chinesa que de facto é uma marca chinesa mas que nos dá ou que me deu ali uma experiência de utilização fantástica durante o tempo em que eu a utilizei foi aí que eu vi não se deixem levar só pela aparência olhem também um bocado para as especificações do smartphone em si e de facto esse Sony não gostei acho que ali a Sony simplesmente quis lançar o novo smartphone quis manter um preço interessante mas depois cortou nas especificações a bateria deixou muito a desejar foi o primeiro Sony em que eu me queixei de uma bateria numa das reviews portanto dá que pensar a favor a aparência e a interface bonita mas é só isso e está feito aqui o está na hora de irmos caramba está na hora de irmos já estou farto de vos aturar estou aqui a ir lá para vocês há uma hora e meia portanto vais ver agora aqui a chover os likes eu não sei como é que tem aqui 181 likes assim só não são das nossas são das vossas caras bonitas a minha está demasiado branca o Joel está gordo o Pedro tem barba grande opa carcão 19 carcão 19 tem um OnePlus X tem um OnePlus X até lhe pergunto como é que anda a aportar se o teu OnePlus X senhor carcão cá está uma ótima pergunta o Fernando Costa tem 580 euros um preço bastante peculiar que telefone compravam excluindo o OnePlus 3 mas porquê 580 euros? é que aquele preço é que tu ou bem o que é que custa 580 euros? deve ser o salário dele se calhar mas há algum smartphone que o Fernando quer e que custa 580 euros e ele quer ver se nós acertamos qual é suponho que seja lá está acho que mais valia dizer olha estou a pensar em comprar este por 580 euros será boa compra? porque assim por 580 euros o que é que custa 580 euros assim no mercado? um carro não é uma E9 também não é Joel tens alguma dica por aí? 580? tens-nos uma ou ao EP9 que apesar de já ter um tempito é à confiança em princípio ou então gastar apenas metade e comprar o Xiaomi Mi 5 o Mi Mix é verdade o Mi Mix ou o Mi Note 2 ou os Mi Mix estou a trevar que eles têm as tostas mistas todas eu não sei os nomes deles são engraçados são engraçados mas olha o que acham do Honor 8 fiz uma boa compra pergunto aqui o T-Boss PT depende compraste por 400 euros compraste por 500 euros roubaste-o ali na loja da esquina depende vai influenciar a nossa resposta aqui o Carcov19 faça a minha pergunta diz que é uma grande máquina se não fosse ias ter tu uma má review dado que foi o senhor que me recomendou é verdade fui eu que lhe recomentei o OnePlus X e depois até me arrependi um bocado quando ele foi descontinuado ninguém estava a esperar que ele fosse descontinuado mas se ele continua a boa máquina thumbs up foram 300 euros bem investidos diz aqui o Sérgio Nunes que está na hora de irmos está na hora de irmos não isso é eu que digo portanto deixem aqui um like pessoal se ainda não deixaram subscrevam o nosso canal já nem é preciso dizer fiquem atentos às nossas giveaways aos nossos passatempos porque dentro do possível vamos sortear mais equipamentos lá está vamos pressionar também as marcas para nos deixarem fazer assim depois assim num passatempo porque depois parecendo que não atrai sempre um novo público portanto as marcas até deviam gostar porque dá-lhes mais visibilidade ora bem João Silva está na hora de acabar aqui a live Pedro algum comentário final? não estava só a ver se surgiu alguma pergunta mas um abraço já estão a dar-nos abraços um abraço já nem é preciso dizer nada esta malta já é tão fixe que já nos manda os abraços antes temos aqui 192 likes vamos lá chegar aos 200 não custa nada chamem lá a amiga chamem lá o amigo vamos dar aqui mais uns likes até aos 200 e fico contente Joel considerações finais bem só queria agradecer a cada um de vós que esteve cá a assistir a esta live e a ti Pedro e a ti Bacelar que foram incríveis mais uma vez mas lá está obrigado a cada um de vós que esteve cá a assistir e que nos dão este likezinho que acreditem dá-nos imensa força e que diariamente nos visitam o nosso site e partilham os nossos artigos e felizmente estamos a progredir a nível de visualizações e tudo está a correr bem e como planeado obrigado por estarem aí sempre e partilharem os nossos artigos e darem sempre essa motivação que muitas vezes utilizamos como combustível para as nossas vidas diárias muito bem Joel com as suas palavras sábias e sentidas mas é verdade parecia agora a reflexão a reflexão do poeta não mas um likezinho pode não parecer nada mas é é um indicador de que estamos a fazer alguma coisa certa de que estamos a caminhar no caminho certo e que já vou-me calar que já não digo nada de jeito estou aqui com frio estou aqui com uma mantinha nas pernas tipo uma velhota mas está frio portanto vou parar de me humilhar vou parar de me humilhar estava só aqui a brincar aqui no final um abraço a todos diz aqui o Nelson Estevão um abraço fat para ti também Joel e o João Silva estás lixado Joel estás lixado não tem problema não tem problema antes gordo do que hater antes gordo do que hater mas eu também é o que eu digo à minha mãe eu tenho eu não posso emagrecer muito porque por genética já sou um bocado engraçado mas isto é quase para o Fernando Mendes se o Fernando Mendes fosse magro não era engraçado ou tinha menos graça e ele também acaba por ser a mesma coisa o Nuno de Carvalho diz a Joel se fosse um telemóvel era a versão plus está a ficar bonito está a ficar bonito está sim senhor olha já chegamos aos 200 likes estás a ver não custou nada quando todos ajudam nada custa graças muchachos e vámonos até vamos calar pode ser hoje não tive nada de jeito hehehehe Tchau, tchau.